Alô, aqui é Rico de Sousa, estamos aqui em Saquarema na etapa e hoje eu tenho um convidado muito especial, nosso querido Artuzinho, o homem de pedra, né? Nosso convidado, um cara assim espetacular, alma baiana, aquele cara bom. Ele escolheu essa ideia de fazer o Instagram dele, que é maravilhoso, assim, dentro do humor, né? E muito legal, eu fico feliz de poder ter convidado ele, já há um tempão eu queria convidar ele pra cá. E aí, Artuzinho, como é que tá? Primeiramente, eu tô muito feliz de estar aqui, né? Máximo dos máximos do respeito e muito massa trocar essa ideia com você. A gente já tinha conversado antes, né, de fazer uma entrevista, uma resenha e ontem a gente se encontrou na rua ali, pô, vamos fazer amanhã, bora, e vai ser resenha total, vamos trocar essa ideia. Legal, alegria, alegria. Eu queria agradecer à WSL, né, poder me conceder a primeira vez que ela deixa fazer, assim, um estúdio paralelo pra poder usar os atletas, as pessoas que trabalham aqui e tem sido muito prazeroso, né? Então, eu queria aproveitar e agradecer à Simples Reserva, que é um dos nossos patrocinadores, sempre dá a maior força, né? Ela faz roupas maravilhosas com algodão peruano, que tem cores diferenciadas, uma coisa bem simples mesmo, do jeito que a gente gosta, né? E a Simples Reserva mandou pra você aqui, Arthur, uma camiseta aqui, se você quer queimadão, uma cor bacana, branca aí, pode olhar. Esqueça tudo. E tem o Aloha 10, que tem 10% de desconto. Vocês podem também ir nas lojas físicas, né, no Rio Sul, North Shopping, né, Barra Shopping, né, e comprar esses produtos legais, né? Vai ter mais, cara, aqui por Baiano tem que ter muitos presentes, né? Olha só, esse daqui tu não vai ficar livre de... Já vi que ele tem um carinho especial pela Bahia. É, ó, pô, nós, por Baiano, tem outro aqui, você não vai ficar livre de mim, cara. Obrigado. Abre aí que você vai gostar. Muito massa. Esse daí é legal. Esquece. Queria agradecer o Gurumê também, que é nosso patrocinador. Como nós estamos distantes... Olha só que maravilha, né? Maneiro, né? Interado, obrigado demais. Como o Zagallo falava, não vai ficar livre de mim, né? Vai botar lá na sua casa. Com certeza. E aí também, o Gurumê, essa comida japonesa maravilhosa, de alto nível, né? Mas como é distante, são muitos convidados, não dá pra mandar todo dia, ficar dispendioso. Eu gosto demais. Se estivesse aqui, eu ia estar esbagaçando aqui agora. Mas quando for lá no Rio, a gente pode ir, entendeu? Bora, com certeza. Mas presente, o Baiano é um povo artístico, né? Você sabe, na música, na arte, na pintura. Então, trouxe aqui mais uma pintura aqui de presente aí. Rapaz, esquece, mano. É, mesmo. Mas depois aí, como você brinca, né? Vou sair daqui cheia de presente, cara. A gente vai mandar a conta pra você. Já tô falando... Tá pensando que vai... Não, pode abrir, mostra aí. Pode abrir, pode abrir? Pode abrir, que aí paga menos, né, cara? Entendeu? Aqui, ó, peraí. Pode abrir. Não, é legal. A arte é importante na vida, né? Irado. Mostra aí a fotografia aí. Tem um cavaletezinho lá. Maneiro, né? Uma outra, né? Vou botar lá em casa. Chama. Ficou muito irado, velho. Brigadão. Artuzinho, como é que você veio achar esse caminho, assim, de fazer uma brincadeira, uma coisa inteligente no Instagram, né? Bem autêntico, com criatividade, né? Um estilo único, né? Aí eu falei, pô, tem que trazer esse cara aqui. Eu competia antes, né? Eu passei a minha infância toda competindo, campeonato baiano, brasileiro e tal. E só que chegou numa época ali que eu já tava meio desanimado pra competir e tal. Querendo ou não, não era tudo que eu queria, assim, pra mim. Eu gostava, mas não era o que eu queria pra minha vida, assim, de verdade, ser um competidor. Eu sempre quis só surfar mesmo. E aí, já chegou numa época ali que também eu já precisava ali ter um retorno financeiro também. E eu já tava meio desanimado com um conjunto de coisas, assim. E aí, só que eu sempre gostei dessa coisa de filmagem, de produção e tal. Na escola, sempre quando tinha um trabalho, assim, pra fazer, eu que fazia, eu que filmava, eu que fazia um roteiro, né? E aí, eu sempre soltava algumas ideias, assim, pra meus amigos. Pô, se um vídeo assim seria legal e tal. E aí, os caras, pô, então faz essa porra, meu irmão. Vocês só falam e não fazem. Aí, tem um vídeo que eu falei, quer saber, eu vou fazer. Aí, peguei um tripé que nem era um tripé pra celular, era um tripé de câmera lá que eu tinha. Peguei uma fita, amarrei o celular no tripé, botei várias roupas na mochila e fui pra praia. E começou. É, e aí gravei tipos de surfista chegando na praia. Tipo, o cara que tá atrasado ali, que só foi dar um cheque nas ondas, que vai trabalhar já já, entendeu? O pró chegando na praia. Cada um tem um estilo próprio, né? Exatamente. E aí, postei. Aí, o primeiro já começou a bombar. Os profissionais começaram a comentar. Ítalo, Gabriel, Jadson. Aí, foi massa. Eu falei, pô, então é isso. Vou fazer agora. Vou pegar as ideias que eu sempre tive. Vou filmar e vou jogar. Pô, muito bom. Bom, eu tenho muito carinho pela Bahia, porque eu fiz dez, vários anos lá, o campeonato brasileiro de longboard. E o primeiro campeonato brasileiro, em 87, a gente não era nem nascido, né? Oxe, tá, velho. Tá longe. Aí, eu ganhei lá e fiz muita amizade com o pessoal de Amarelina, né? Sim, Amarelina. Amarelina, né? Pô, o pessoal maneiro, me tratou muito bem. A galera é receptiva. É, pô, me trataram que nem rei, cara. Pô, foi muito bom. Eu fiz vários amigos lá, né? Sim, sim. Quem... Tive a oportunidade de conhecer o Raul Seixas, porque o Horá Seixas, que era o meu laminador, era primo do Raul Seixas, né? Então, ia na casa dele, conhecia ele, né? Essa logomarca rico aí atrás, foi ele que desenhou, né? Então, a Bahia é um... Assim, é muito criativa, né? Caetano, Gilberto Gil, os artistas. É uma enormidade de criatividade. Nós, baianos, né? A Bahia tem essa veia artística mesmo. O Nordeste todo, assim, tem essa... Inclusive no humor, né? É. Tipo, o Nordestino tem essa parada da resenha sempre. Oi, a gente vai falar umas aqui que o bicho vai pegar, né? O Nordestino tem essa parada da resenha. Todo Nordestino é da resenha, assim. Tipo, é o dia inteiro falando besteira e gastando com qualquer coisa. E é assim que nasce, né? De brincadeira em brincadeira vai surgindo. É, eu tenho vários amigos lá que... É o Ivan Lopes. Sim, sim. Que faz aqui. Eu conheço, ele mora lá na Praia do Forte também. É, o Ivan... Hoje eu falei com ele, falei que você vinha aqui, né? Sim, sim. E o Ivan, quando eu fazia o Petrobras, ele me dava os outdoors lá da... E aí eu botava a logomarca do campeonato. Então, tinha uma comunicação, o nego falava... Pô, o Rico tá com a verba boa. Mal sabia que era tudo de graça, né, cara? Relação aí. É, amizade. É, amizade, né, cara? Então, muito bom, né, cara? O Ivan, um aloha aí. Obrigado aí. E também tem o presidente da federação, que eu botei o apelido dele. Baby Dino, ele era meio gordinho, assim. Railton, Railton Lemos. Sabe o que é? Liguei pra ele hoje também. Então, legal. Esses amigos que ficam no coração, né, cara? Sim, sim. Amizade, o respeito, né? Essa época devia ser muito massa das competições, né? Muito resumo. E quem era na época do campeonato Fico? Era uma marca que tinha antigamente, né? E quem eram os competidores? Um que é meu camaradão, que eu adoro ele. Jorge Oliveira, essa gente tá melhor. Conheço também, gente boa demais. É, o cara pega muito, né, cara, hein? Pô, surfa muito, sempre surfa. Até hoje. Até hoje. O cara tá fortão. Eu lembro que eu, molequinho, na Praia do Forte, tava tendo um evento que Ivan Lopes fazia, né, cara? Eu acho que era o Surf Culture Festival, que tava tendo na Praia do Forte. E aí, o Ricardo Bocão tava indo, o Jojo de Alevença foi. E aí, eu lembro que eu surfei com ele, assim, eu cheguei nele em Jojo de Alevença e falei, pô, que irado tá surfando com você e tal. E aí, ele, pô, que massa, a gente ficou surfando sozinho, assim, um tempão. Gente boa demais, surfa bonito. Pô, eu fiquei admirado, assim. E sem falar naquela comida maravilhosa da Bahia, né? A Bahia é diferenciada, né? Pô, cara. A muqueca de camarão. Muqueca de camarão, tudo delícia. O tempero da Bahia é diferenciado. E eu sou, tu é magrinho, eu sou magrinho, mas eu como muito, cara. Quando eu vou até na casa dos amigos, que eu tenho que ter mais cerimônia, eu janto antes pra não fazer face. Senão, o cara fala assim, tal de Rico de Souza é faminto, né? Ou come e nega por educação. Fala, não, não quero mais não, tô satisfeito e tal. Isso não dá, não. Isso pra educação não dá, porque quando aquela comida é gostosa, eu caio na... Sai não dá água, então depois do surf, esqueça. Você falou do Bocão, né? Bocão, amigo meu, assim, meu irmão, passamos a nossa juventude no Havaí, desafiando as ondas grandes, surfando em Waimea, Pipeline, Sunset, e a gente fazia campeonato de quem comia mais, cara. Eu, ele e Sabá, meu irmão, o Bocão, esse comia mais do que eu, cara. Pô, muito bom, né? A gente lembrar dessas coisas, né? Memórias aí, né? Vivências. Você conheceu o Medina, assim, nessas postagens? Conheci. É, ele começou a comentar nos vídeos, né? E aí eu conheci ele aqui em Saquarema, pessoalmente. É, tava tendo um evento aqui, e aí ele tava, assim, do lado, e eu tava com o Jadson. Eu falei, caramba, Jadson, só quem tá do meu lado aqui, véi. Aí o Jadson, oxe, você não conhece pessoalmente, não? Eu falei, não, pô. Aí o Jadson foi e me apresentou a ele, e a gente trocou umas ideias, assim. Eu falei, pô, não tô nem acreditando que eu tô conversando com você e tal. Ele falou, tá maluco? Eu vejo seus vídeos, dou muita risada. E aí a gente começou a trocar ideia e tal. E aí, depois de uns dias aqui, passou a etapa de Saquarema. Eu falei, pô, você toparia gravar um vídeo comigo e tal? Ele, pô, claro, bola uma ideia aí pra gente gravar. Eu vi o da taça. Foi esse. É. Aí eu tava, de noite, assim, deitado. Eu já falei, caramba, eu tenho que bolar uma ideia irada pra fazer com esse cara. A atividade vem, às vezes, quando você tá sentado na praia. Vem, assim, de repente, né? É, vem dia a dia, assim, tipo, de vivências também que eu tive, né? De coisas que eu observei. Tipo, a maioria dos vídeos que eu faço é assim. Tipo, eu tô na água ali, eu observo uma situação, eu falo, pô, isso aí dá um vídeo. É. O cara, sei lá, o cara falando, querendo tirar o outro da água. Sei lá, cada situação que eu vejo, eu bolo um roteirinho ali, uma ideia e tal. Lá, lá no, você sabe que eu tenho um museu de surf, tem mais de 200 pranchas, lá no Aquarrio, passaram mais de 6 milhões de pessoas pra ver o meu museu, né? Que irado. E o teu plano lá não deu certo, você foi pego, né? Vamos bolar aqui, outro dia veio aqui o Charles a surfir, vamos bolar. A gente trabalha mais legal, vai pra Marizinho, rouba a taça dele pra botar lá, vamos embora, hein? É, a gente tem que bolar esse plano aí, velho. Fala, Medina. Boa sorte aí no campeonato, estamos brincando aqui com você, né? A vida tem que ser alegria, né? Mas nada mal se tivesse uma taça dele lá, vamos bolar um plano legal. Vamos bolar, a gente vai lá junto. Mas eu tenho um amigo que faz a segurança do Medina que não vai dar certo, Fábio Bop, sabe quem é? Sei. Bop é meu camaradão, ele quando eu fui... Mas eu vou levar o Homem Pedra. Ah, é? Aí o Homem Pedra é o seguinte, vai ser bom. Esqueça tudo, a gente bola um plano, você distrai ele já que é seu amigo e eu entro e pego a taça. É isso aí. Já era. Vambora, esse vai bombar, né? Esse vai bombar. E o Ítalo, você conheceu ele como? Ítalo também, ele começou a comentar nos meus vídeos e a gente começou a conversar, trocar ideia. Os caras são gente boa. Eu tive com ele aqui em Saquarema, né? Um cara... Sim, sim. Acho legal a galera do Nordeste, muito humilde. Pô, ele representa muito o Nordeste, né? Quando ele... Eu fui lá pra Bahia Formosa, conheci o Luizinho, fui muito bem atendido. Sim. O Helder eu levei, fui fazer meu lançamento do meu livro, Rico Embaixador do Sul, foi muito bem tratado. Eu gosto demais de Bahia Formosa, é um dos lugares que eu mais gosto. Eu tive lá, eu peguei o presidente da Federação Mundial, foi em 74, por aí, pegamos um carro na Bahia, fomos até a Fortaleza, aí passamos por todos os lugares, Bahia Formosa. Então, você deve ter passado lá pela minha praia, lá. Passei por... Eu moro no litoral norte da Bahia, então pra você subir ali pra Fortaleza, você passa por lá. É, eu fui com o Trapa, conhece o Trapa? Não, né? Não. É um baiano, gente boa, fomos lá. Aí depois foi um Panoronha, pô, o Randy Herrick, sabe quem é? Randy Herrick é o cara que fez o surf do mundo. Ele que criou com o Fred Hand, Pipeline Massa, Trips Coral, ele criou a IPS, que é International Professional Surf, e depois a SP, que agora é WSL. Pra mim, ele é o meu guru, né? Massa. E aí, quando... Uma passagem legal, quando a gente foi lá pra Noronha, dava pra subir naquela pedra lá da... Aquela pedra que tem a escada, você já foi lá? Não fui ainda, mas eu acho que eu sei qual pedra você tá falando de lá. Pô, é uns 300 metros de altura, né? Aí a gente subia lá, meu irmão, via as nuvens passarem, eu parecia um caranguejo. Inclusive, em Noronha, eu tava conversando ontem com o Iapa, né? Que é um local de lá, que eu não fui ainda lá, que é um dos lugares que eu sonho e conheci, pega a onda e a energia do lugar também parece ser muito massa. A gente tava lá sozinho, mas continuando, subia a escada, subir ainda é melhor que você não olha pra baixo, né, cara? Agora, porra, pra descer, compadre. Eu imagino. E o Hand de sandalinha descia que nem um gato, aí eu botei o apelido dele de gato, né? Porque o cara descia na manha mesmo, né? Legal, hein? Massa pra caramba. E o Neymar, você conheceu ele? Conheci. Eu ouvi falar que Neymar é maroleiro, é mesmo? Porque ele é bom só no futebol, né? É, pô, o Gabriel tem que botar ele pra surfar. E eu tava com o Gabriel, né? E aí, o Gabriel é muito amigo dele. E aí, ele convidou o Gabriel pra casa dele e tal. E aí, pô, o Gabriel, pô, tô com uns amigos aqui, eu acabei indo junto. Gente boa, tratou a gente bem pra caramba. Quando eu estive na praia, eu fazia o campeonato pra... Lá na Bahia, eu fazia o campeonato pra Petrobras. E tinha uma verba, e quando eu fui lá, pediu pra mim gravar com um popó no ringue, né? Aí, o popó arrumou um ringue, o esporte fantacular, foi lá. E o popó, bate! Bate não, meu rei, pô. Vou tomar, e você... Não, pode bater. Eu fui lá na casa dele, foi muito legal. E depois eu botei ele pra pegar onda, né? E aí, foi bem? Foi legal, foi legal, foi legal. Bem no auge, assim, da carreira dele. Também levei o Cacá Bueno, né? Foi o que irado. Que fazia aquele carro... Aquele carro... Eu já ouvi falar desse carro. Stock Car, né, cara? E aquele carro é difícil de pilotar. Eu tava sozinho na... Botei aquela roupa toda, né? E aí, numa pista, assim, quando você vai a 200 empurrada, você perde a noção da proporção, né? Assim, né? Então, eu freava bem antes da curva pra não fazer besteira, né? E o carro pulava muito, né? Fala, Cacá, meu aloha aí, meu respeito. Também levei a Kelly Key, já levei, assim, vários artistas, né? Assim, pra... Esquece você das antigas, né? É, levei outro dia, foi o cara campeão brasileiro de basquete do Flamengo, o cara de dois metros e pouco, aí eu peguei logo um stand-up, né, brother? Tem que ser. O cara... Ele mandou bem, botei ele em pé. Eu dava aula de surf também, eu sempre dei aula de surf desde criança, assim, tipo 13 anos e eu já comecei a dar aula lá na Bahia, porque era o jeito de ganhar uma grana, porque lá tem vários resorts, né? Então, tem muito turista, muito estrangeiro também. Você sabe qual foi a primeira escola de surf no Brasil? A sua. É, em 1982. E sabe quem era o professor? Só maroleiro. Conhece o tal de Picuruta Salazar? Conheço. Aquele maroleiro... Esse é sacana, hein? Esse é sacana. Picuruta não dá pra sacanear, senão ele dá em dobro, né? Almir Salazar, Ismael Miranda, que foi segundo no IMF 5000, Fernando Bittencourt, sabe quem é o Fernandinho? Já ouvi falar. Campeão Carioca, era arrebentado, tá lá em Fortaleza agora, Pepe César, que fez o filme do Fábio Gouveia, né? Rodrigo Osborne, só tinha fera, bro. Eu acho muito irado, porque bastante gente, assim, da sua época, os caras das antigas me seguem também, gostam dos vídeos que eu faço, Picuruta segue também, faz tempo. Picuruta é muito sacana, quando ele encarna num cara... Porque se você atinge uns caras desses, é sinal que tá legal, tá ligado? É, é. Se os caras te seguem ali, é sinal que tá bom. Eu tenho uma passagem, Picuruta foi com um amigo pra Noronha, nem vou falar o nome do cara, né? Mas o Picuruta sacaneou tanto o cara, que o cara foi embora da ilha, mano. Entendeu? Tô te falando aí. Pô, não aguentou a encarnação aí. Pô, Picuruta. E a gente viajou muito pro Havaí, né, cara, assim, tem muitas histórias aí, né? E quanto tempo você já surfa? Eu surfo, tem 20 anos aí que eu surfo, caramba. Falar 20 anos agora deu uma... Porque eu comecei a surfar com um 5, né? Tenho 25. E aí eu comecei a surfar numa ONG que tinha lá onde eu moro. Eu moro em uma vila que tem menos de 2 mil pessoas. Santo Antônio? É. Tô sabendo? Eu pesquisei e tô avendo. Não vou falar aquelas coisas todas, não. Nem fala da minha, vamos levar aqui na boa. E aí eu tinha uma ONG que levava as crianças lá pra aprender a surfar. Meus irmãos mais velhos já estavam indo. E aí eu comecei no bonde e comecei a surfar ali. A gente cresceu assim. Eu cresci assim, na praia, surfando, comendo coco e indo pra água de novo. Muito bom. E me diz uma coisa, qual é a onda que você mais gosta lá da Bahia? A onda? É, qual é o tipo? Vou na Praia do Forte, porque é uma bancada de coral. Qual é? Se chama Casinha. Ah, é? É. É uma onda que é muito boa lá. Na verdade, na Praia do Forte tem várias ondas que quando encaixa... Pô, é... Tipo, nunca fui na Indonésia, mas quem foi... Meus amigos que já foram falam, vai, não deve nada. Quando tá bom. Já foi nos picos lá de coral, igual a Bahia mesmo. A bancada é muito boa. Quando entra o swell aí é uma beleza. Mas aí tinha uma onda ali, o Point Break quebra no mesmo lugar sempre, perfeito. E você já fez algumas surf trips pra África do Sul? Fui, fui com o Gabriel na última etapa que teve lá. Eu acho que não vai ter mais na Indy Bay, né? É, pra te falar a verdade, eu não sei, mas é uma pena, porque é uma onda, assim, espetacular, né? E foi massa demais. Ele, pô, quer ir comigo? Pô, vamos nessa. Caí até sem John lá. É? Quase morro. Ah, que é sem John? Caí de bermudinha lá, irmão. Caramba, lá o bicho. Fiquei 40 minutos na água. Quando eu saí, quando eu pisei na pedra, eu não sentia a pedra, assim, eu falei, caramba. Congelei, vou cair duro aqui na areia, velho. Eu tenho dificuldade também com roupa de borracha, né? E aí, quando eu caí lá, eu caí de short John, né? Pra me sentir mais livre, né? Aí, também, entrei, achei legal, mas logo depois o vento, né? Ele encarna em você, assim, dói a orelha, dói tudo. Dói o osso. Aí você sai da água e ainda continua com frio, né, cara? E eu da Bahia, né, velho? Acostumado a surfar de bermudinha todo dia, água quente. E aquela onda é maravilhosa, né, cara? Demais, demais. A energia da Bahia é diferente, pô. Você tem que ir mais vezes lá. É, não, eu sou louco pra... Você tem que conhecer a minha praia lá, se vai gostar. É, vou lá te visitar. Hoje, o Ivan, o... O Raíl, todo mundo... Pô, Rico, aparece aqui a barraca do Louro, é demais, né? É. Ele é gente boa pra caramba também. Pô, já fui viajar com ele, com o filho dele, pra El Salvador. Outro dia eu tava saindo da água e ele também tava... Ele tava entrando, eu tava saindo, eu acho. Aí ele me parou, o Louro, falou, caramba, tô acompanhando seus vídeos lá, muito legal. E tal, gente boa, a gente trocou uma ideiazinha, assim. Pô, muito bom, né? A galera é muito massa. Ele surfa bem, né, cara? Surfa bem. É, o cara manda bem, é. Galera toda quebra. É. Muito bom, né, cara? E fora do Brasil, qual foram os picos? Você já foi? Eu nunca viajei muito, assim, pra fora, não. Eu fui competir na Argentina. Ah, mas tu fala... Eu sei por quê. Tu foi porque tinha uma Argentina bonita lá, aquela carne deliciosa, bons vinhos, né? Não, eu fui, eu fui mais pra competir mesmo. Aí na época eu tava com a menina de lá também, e aí já conheci outros lugares também e fui competir. Aí fui pra Portugal também. Portugal é maneiro, né? É. É um país maravilhoso, né? É. Pô, muito massa. Só a água é muito gelada também, né? Aí. Eu achei muito gelada. Fiquei mais no bacalhau, no vinhozinho, né, cara? Tem que aproveitar a cultura do lugar, né? Foi. Esse ano que passou, eu fui pra lá, eu fui pra Portugal e fui ver meu filho no sofá lá em Nazaré. Não esse ano agora, né? Sim. Tava, porra, 50 pés lá, tava o alemão, o Ross Clark Jones, aquele cebado. O bicho tava pegando, tava tão frio que nem fora d'água dava pra ficar. Só fiquei pra ver meu filho, porque senão eu ia sair também. E também fui pra Ilha Madeira, que é um lugar espetacular. E depois da Madeira, eu fui pra Noruega, cara. Um lugar, assim, maravilhoso. Será que já viajou? Hein? Não. Eu falei. Não, viajar é bom, né? Porque eu tenho amigos. Aí, quando você vai com o Paulinho, o Paulinho é um cara maravilhoso. A Inga, a esposa dele é norueguesa. Então, você aí proporciona facilidade, né? O carro, não precisar alugar uma casa. Ele emprestou um apartamento, né? Só uma curiosidade, assim. Vou dar uma de entrevistador agora. Pode dar aqui. Tipo, agora, por agora, ultimamente, assim, depois de você já de adulto, já ter feito a sua história no surf, depois de velho, depois de coroa, já teve alguém na água, assim, que já, tipo, te desrespeitou? Só uma curiosidade minha mesmo, assim. Deixa eu ver aqui. Tipo, quis te rabiar, algo assim. Não, já, já. Eu estou pensando assim, né, cara? Eu, normalmente, eu respeito muito, né? Eu vou ao Havaí desde 72, já faz 52 anos, já fui lá toda temporada, uma, duas vezes, né, cara? Nunca, assim, tive problema, assim, não. Porque, quando você entra na água e respeita, guarda a sua vez, chega logo, chega na Bahia, qualquer lugar, vem a sério, já quer pegar logo, né? Não, senta ali fora, guarda um pouquinho, dá bom dia para a rapaziada, dá alô, aí fica mais fácil, né? Mas, claro que, agora, eu me lembrei, teve um amigo meu que, mas essa daí eu prefiro nem contar, entendeu? O cara me faltou com respeito comigo, né? Porque eu era garoto, aí, aí, joguei a pranha em cima dele, machucou, aí, fiquei muito triste, entendeu? De ter tomado uma atitude dessa, né? E aí, é uma atitude ruim, né? Eu não sou um cara violento, não. Mas, às vezes, quando o cara te rabia uma vez, rabia eu também na terceira, você vê que não é o fato de rabiar, é o fato do desrespeito, né? Porque, às vezes, tem uns caras meio folgados na água, né, velho? É. E, às vezes, o cara está sendo folgado com uma pessoa dessa que nem sabe, às vezes, com o que está falando, tá ligado? É, mas eu sempre fico na minha, eu respeito, eu não uso a minha pessoa para faltar com respeito de ninguém, né? Porque isso é muito feio, né? Careta, é pobre, né? Com certeza. Se o cara, o rico fica pobre se fizer isso, né? Tem que ter humildade, eu acho que a humildade é a coisa principal, independente se é o melhor sofista do mundo, se você é um jogador, futebol, né, cara? Qualquer coisa. Falar em futebol, sabe quem está vindo aqui? Quem? Zico. Caramba! Hoje, não. Não, não, agora, mais para frente, ele está viajando, né? Pode crer. O Zico é um cara espetacular, eu aprendi muito com ele. No início do ano, eu fiz um evento para 300 crianças carentes, eu vi o Zico dar 300 autógrafos, cara, para as crianças, depois o nego foi seguindo. Aí, não olhou de cara feia, né? Assim, impressionante a humildade dele. Eu falei, Zico, já estou com a mão doendo só de ver você dar o autógrafo, né, cara? É, que esses caras como o Neymar, o Zico, né, cara? É legal que são gerações diferentes, né? Sim. Faz parte, né? É, legal. O que você gostou da Argentina? Velho, eu gostei da... Eu estava com a galera lá de local, né? Então, eles me levaram bastante para comer as carnes de lá, restaurantes e tal. É, a galera trata muito bem lá também, gostei. Eu fui para a Mar del Plata, né? E, pô, a gente estava... Vários moleques, quando você viaja para competir, você está com vários amigos, né? Então, é sempre muita resenha ali, é... Gastação o tempo inteiro. A água é muito gelada também, estava meio pequeno o mar. Mas a gente saiu junto para as festinhas, foi massa. Quando eu fui lá, eu fui mais com o objetivo de curtir, que é bom, que é pertinho, né? Pega o avião, já vai para Buenos Aires, come uma boa carne, toma um bom vinho. E eu gosto muito de Mendonça, já ouviu falar? Sim, sim. Lá, pô, os bons vinhos, comida boa, né, cara? E fui muito bem tratado pelos argentinos. Eu achava que ia rolar uma rivalidade, assim, com o Brasil, né? Mas não, cara, fui super bem tratado. Tranquilo, a galera atrapa super bem, né? Eu gostei pra caramba de lá também. É, falando um pouco de arte, assim, o que você pode falar dos artistas, assim, do Caetano Veloso? Fala, você tem um pouco de conhecimento da... Eu sou novo, assim, né? Mas, tipo, não tem como não conhecer os caras, Gilberto Gil, a galera, pô, foram... Asfaltaram a estrada aí, né, pra... Da música, da arte, né? Da música, da arte, pra gerar. Os caras são gênios da música, são poetas aí, né? É, muito bom, né, cara? E representam bastante a Bahia, o Nordeste. Muitos artistas lá, né? Com certeza, a Bahia... A Bahia, ela transpira... Sim, transpira a arte. Transpira a arte, né, cara? Transpira a arte. E eu fico feliz também de, de certa forma, vir de lá e representar o surf também, sendo um baiano, sendo um nordestino. Eu vou falar pra você. Eu fui muitas vezes pro Havaí, eu acho o baiano muito similar ao havaiano, né, cara? O havaiano, quando se abre o coração pra ele, fica amigo, a cor é muito parecida, né, cara? Assim, sempre alegre, né? Às vezes as pessoas acham que o havaiano... Tem uns havaianos que são marrentos, mas a grande maioria, cara, são caras... É uma imagem que se forma ali. É, entendeu? Se você compete em Pipeline, Rock Point, assim, assim, acaba sendo muito tenso, né? Mas quando você conhece os havaianos, conhece as famílias... Sim. É, assim, muito legal, né, cara? Eles valorizam muito a família, né? Eu ainda não conheço o Hawái, mas preciso ir. E quanto você pretende ir pra lá? O meu sonho era ir pra Bahia. Quando eu não sei, mas vou ter que ir em breve, tem que ir, né? Você já foi, Pedro? Não. A gente vai junto pra lá. Porra, eu dou força aqui. Pra Noronha também. Aí, o Havaí só tem um problema. Sabe qual é o problema do Havaí? Qual? Que você não quer ir embora. Não, além desse, uma vez... Na hora de ir embora. Não, uma vez que você vai pro Havaí, tu nunca mais consegue ficar sem o Havaí, cara. Entendeu? Porque, porra, as zonas maravilhosas... Tanto é que tem gente que vai pra lá e mora, não fica lá na ilha. Fica lá direto. Eu tenho uma passagem legal aqui na Bahia, que essa daí foi muito legal, cara. Eu fiz o campeonato Petrobras Longboard Classic. E aí, no final da festa, estava o prefeito, o secretário de esporte, todo o público. E eu narrei, assim, queria, como se fosse agora, na praia. Queria agradecer ao povo baiano, a todos os competidores, a festa maravilhosa, né? Aí, aproveitando a oportunidade, meus agradecimentos, aloha aí pro povo baiano. Aí, entrou o secretário de esporte pra falar... Felizão. É, o cara felizão, cheio de alegria, o evento foi um sucesso, né? E aí, o cara falou, mas como o Rico de Souza fala, arrola pra vocês. Aí, caraca, mas o bicho pegou, cara, entendeu? Foi muito gozado, porque aí... Lá ele, como se diz na Bahia, é lá ele. Lá ele, né? Lá ele, lá nele. E aí, o pai do fio, Bernardo Rasva, né? Sim, sim. Ele foi e ligou pro grande jornalista, o Alselmo Góz, e botou numa coluna social lá, né, cara? E você tem alguma passagem, alguma brincadeira, alguma coisa assim, gozada, que tem na passagem da sua vida aí? Rapaz, na verdade, todo dia é resenha pura, né, velho? Eu com os meus amigos, sempre. E como eu falei, a galera da Bahia, principalmente, é muito resenheiro, assim. E como eu falei aqui, lá ele, não sei se você sabe essa gíria da Bahia. Não, não, não. É pra você sair de uma situação maldosa. É. De uma situação de duplo sentido, entendeu? Então, a gente tá falando isso. É, o dia inteiro também, gastando junto com os amigos. E essa situação deveria ter sido filmada também. Não, não. Hoje em dia ia ser engraçado essa parada, tá ligado? Ia viralizar pra caramba, esqueça. Já vi aqui que a produção, o Paulo aqui, tá gravando pra falar. Arrola pra vocês aí. Arrola pra vocês aí. Não é pra vocês, nosso internauta, não. Aqui a gente tá... Nossos seguidores aqui. E vou falar pra vocês, se você tá gostando do nosso programa, do Aloha Podcast, que parece fácil pra fazer, mas queria agradecer a equipe aqui. É duro. Queria agradecer a WSL em conceder essa oportunidade, né? Mas se você tá gostando, são grandes personalidades, grandes campeões. Já trouxe vários campeões mundiais. Evandro Mesquita, Humberto Martins. Tá sendo, graças a Deus, uma excelente aceitação. Então, toque o sininho, compartilhe com os amigos, dê essa força aí que é fundamental, não é não? Com certeza, pô. Tem que se inscrever, tem que seguir, tem que compartilhar, comenta, curte, porque aí vai dando uma força pra gente, né? É, porque aí dá aquela força, né? Como é que os baianos falam? Dá uma força aí, meu rei, não é não? Dá uma força aí, velho. A gente tá viajando, né? É, baiano. Quando eu fazia lá o campeonato lá da Bahia, né? O Petrobras. Aí tinha muitos mastros, né, cara? Aí o pessoal da produção, o cara pintava o macho e o outro lado, como é que se fala? Tem dois lados o macho, ele pintava o outro e ele não pintava muito bem. Pô, meu irmão, pinta o macho. Ah, que o outro lado, meu rei? O cara não vai ver, não. Só vai ver. Tem que usar a cabeça, né? Tem que ser, cara. O cara não vai ver, mas pintar pra quê? É bom. Muito bom. Pô, o paiano tem aquele estilão assim, né? Mas qual é uma passagem dessa aí, gozada aí da sua vida, aquela que você não pode esquecer? Rapaz, agora você me pegou. Ah, meu irmão, vamos buscar aqui. A galera que gosta é dessas loucuras, assim. Agora você me pegou. É. Pô, não é preciso que não tenha uma passagem. Porque minha vida é uma resenha todos os dias, velho. Então, pra falar uma passagem dessa aí, é foda. É? Todo dia é uma resenha, irmão. A gente tá resenhando 24 horas. E o que você tá achando aí de Sacuarema, dessa etapa aí? Não tem como não vir pra cá, né, velho? É? É, Sacuarema é um festival. Eu acho que esse ano é o ano mais lotado que tem, né? É? É. Pô, outro dia eu tava querendo sair na rua, quando acabou o campeonato. Aí teve a apresentação daquele do... Fizeram uma apresentação lá, mas eu não conseguia sair. Tive que chamar a polícia pra poder fazer pro carro sair, porque de tanta gente que tava aqui na... É, muita gente. Eu acho que essa é a etapa mais... Acho não, com certeza que dá mais gente, mas é a mais alegre, assim, no sentido geral, assim, né, velho? A galera, você vê a galera passando. Todo mundo feliz, né? Todo mundo feliz pra caramba. Não tem uma briga, né? Não tem uma briga, e o surf tem esse espírito, né? Tipo, você vai na praia ali, você vai assistir os melhores do mundo, né? É só ir na praia. É. Não tem que comprar um ingresso, não tem que... Você escutou como é que eram os campeonatos antigamente, do Sacuarema? Eu já vi alguns documentários, algumas reportagens. O CX tocou, o Rita Lee tocou. Antigamente também lotava pra caramba. Não só, tipo, o campeonato da elite, assim, mas os campeonatos, querendo ou não, menores, também lotavam. Acho que é mais que hoje, assim, tipo... É, porque hoje, você vai ver, tem muita informação no mundo, muito campeonato. Às vezes, antigamente, uma foto de pipeline chocava. Hoje é tanta foto, os caras pegando tanta onda grande... Já vira normal. Vira normal, né, cara? E aqui, os campeonatos aqui, eu participei, tocava Rita Lee, os amigos, o Evandro Mesquita vinha pra cá, tocar, fazia fogueira na praia, a gente dormia na praia, cara, entendeu? Devia ser muito irado, né? É, cara, assim, raiz... Tipo o Real Surf mesmo. É, raiz mesmo, né, cara? Muito bom. Bem no início, quando eu vinha pra cá, você deixava as pranchas na praia, nem tinha barraca, né? Era só o sleeping bag. Ia lá no Marisco, lá na vila, almoçava, voltava, tá tudo aqui, né, cara? Você acha que perdeu um pouco da essência, assim, de antigamente? Cara, boa pergunta, pode me entrevistar que tá tudo certo. É só curiosidade mesmo, porque quando você tá com cara desse, é massa você, né? Eu vou falar. Conversar mesmo. Eu sou a favor do crescimento e evolução. O surf cresceu, na minha opinião, a WSL tá fazendo um excelente trabalho. Você vai na Bahia, no Sul, pô, na Argentina, na Austrália, todo mundo conhece o Brasil, o Sacorema, devido ao surf, né? Os atletas estão ganhando muito melhor, né, cara? Que pra você surfar chopo, pra você surfar pipeline, né, competir, você precisa ser talentoso, ter um fisioterapeuta, um quiroprata, um nutricionista, um psicólogo, um bom patrocínio e sorte, né? Ter boas atitudes, saber trabalhar as redes sociais também, que é tudo um conjunto, né? Tudo um conjunto. E aí eu acho que é muito legal, mas o tempo que a gente vinha pra cá, vinha pela barca, só a barca demorava duas horas, três horas, só pra pegar a barca, né? E aí vinha pra cá, acompanhava, dormia na praia com os amigos, né, assim, comia um PF, né? Aí batia o sudoeste, aquela chuva, a gente ia pra dentro das casas e ninguém achava que tava invadindo nada, que você tava invadindo a propriedade. Hoje você tem que tomar cuidado, né? Sim, sim. E a gente dormia, largava as planchas na praia já na época dos campeonatos, né? E aí depois a coisa vai crescendo, o surf vai crescendo e perde um pouco a raiz, né, cara? Mas isso faz parte do progresso, né? Como também o crowd cresceu, né? Uma coisa assim que cresceu, as pessoas têm que ser aproveitando a oportunidade aqui, ser mais educadas, respeitar, né? Respeitar no duplo sentido, respeitar a galera e respeitar a rapaziada local, não chegar aloprando, chega lá na Bahia ou no Havaí, chega falando alto com vários amigos, é uma falta de respeito, né? Não só em tudo, né? Em qualquer lugar, né? Na vida, não só na água, assim, você tem que chegar... No sapatinho, né? No sapatinho, chegar na manha. É, mas essa essência perdeu um pouco, mas por outro lado ganhou muitas coisas boas, né? Então, tudo na vida, mas o que eu acho importante é você ter, assim, o equilíbrio, né, cara? O equilíbrio é o sucesso de tudo. De um surfista, né? Você vê, assim, o Medina, ele é um grande campeão, mas ele consegue manter ganhando. Isso que é o difícil, né? É o equilíbrio da vitória, né? Você está sempre vencendo. Às vezes tem um cara que ganha uma etapa, né? E depois não consegue manter, né? Quem são os seus ídolos aí? Eu sei que você já vai falar que é o Medina e o Ítalo, né? Mas quem são os grandes caras, assim, pra você do... No geral? É, no geral. Atualmente? É, dos brasileiros. Ah, dos brasileiros. Velho, eu gosto do surf de todo mundo, assim. Eu gosto pra caramba do surf de Filipinho. Filipinho? Brincadeira, né? É, brincadeira, né? Ele não surfa, ele brinca. Mas, tipo assim, Gabriel é um amigão meu, torço demais por ele. A gente tem que torcer pelos amigos também. Ele é um monstro também, o moleque é completo pra caramba. Preparado, né? Preparado. É, tipo, agora, tipo... Eu fui ontem ver ele, onde ele tá ficando na casa, e o moleque, tipo, concentradão, assim, é massa de ver, entendeu? Tipo, ele vai competir, ele liga um modo ali de psicopata. Que, pô, eu acho muito massa isso. E, pô, eu gosto do surf de todo mundo. Eu assisto vídeo de todo mundo, dos brasileiros. Iago também. Iago Dora. Além de surfar muito, o moleque é gente boa pra caramba. Humilde, né? Pô, com certeza, velho. A gente ontem trocou maior ideia também. E da nova geração, assim, mais da molecada, quem é que você... Pô, tem caô na costa do rio que tá quebrando, né, velho? Ah, é lá da minha área, da Macumba. É, surfar muito também. E o pai dele também é gente fina, né, cara? É, porra. É, aí tem uns moleque, né, tipo, o João também, Chumbinho, que já tá na elite também. Ele teve no programa, ele e o irmão deram a maior força, o Scooby também, né? É, os moleques são... Eles são meio maroleiros, né, cara? É, só um pouquinho, pô. Pô, os caras... Os moleques... João também, ele é sinistro desde criança, né, velho? É, e é daqui de Sacuarema, né, cara? Sim, sim, a gente chegou até aí nos mesmos campeonatos na época que eu competia também. Ele sempre foi pra frente, assim. Ele dropa umas bombas que... Sempre foi atirado, assim, né, velho? É, os caras, pô, muito bom ver a galera de Onda Grande. Quem são os seus preferidos de Onda Grande? Mano, o Chumbo, o Lucas também é bizarro, né, mano? O... O Lucas Chumbo. Eu sei, o Scooby também é animal, né? O Bulli é bizarro também, eu lembro que ele foi na Bahia, tava tendo esse evento que Ivan Lopes faz, se eu não me engano, foi esse evento. E aí eu levei ele pra surfar em um pico lá, mais secreto, assim, porque o pico principal tava crowdiado, e aí me disseram, pô, leva Bulli pra surfar num lugar mais... Aí eu levei ele, eu tinha uns 16 anos, aí ele pegou uma valinha irada lá na Praia do Forge. E ele é muito concentrado, né? É, a gente boa pra caramba. Já esteve aqui no programa, mandou muito bem, fala muito bem, se comunica bem, né? Pra caramba, Scooby também é sinistro e é resenheiro também, né? E foi legal que a gente chamou um por um, depois fizemos uma mesa redonda só de Onda Grande, né? Pra falar dos protocolos, da segurança, né? Inclusive eu vou fazer até um touinha aí com o Lucas Chumbo. Ah, é? Não sei que dia vai ser. Vai dar uma subida no máximo, eu vou me puxar aí, eu vou me botar numa vala. Espero que não me matem, mas eu vou dropar e vou botar pra dentro. É, vai subir duas vezes, vai ter uma primeira subida e depois uma segunda domingo, né? O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. É, sacoarema aqui, acho que vai vir meio de sul, né? O vento assim não tão bom, o que vai ficar bom é a barrinha. É, né? Barrinha lá. É lá do outro lado mesmo. É, na mesma praia do lado direito, a barrinha. Eu já sofreu ali. É, a barra vai ficar, pô, o bicho vai pegar lá, né? A gente trouxe pra cá também o Marcos Monteiro, que foi o campeão brasileiro, né? Sim. Já viu a onda que ele ganhou aqui? Tô ligado, pô. Que a dali é uma bomba que não tem mais tamanho, né? Misericórdia. Não, e ele é muito... Tem que ter atitude, viu? Ele é muito simples, né? Sem a instrução do profissional não vá, não. É, né? Muito legal, né? O que você achou dessa mudança dos top 5 de trestles pra feed? Você achou interessante? Rapaz, o feed voltou aí, eu acho muito irado, né, velho? Aquela onda ali é animal pra caramba. Tem que ter mais etapas também pra esquerda, né, velho? É. Acho muito irado também, e os moleques se dão bem lá. E comparando o trestles, que é uma onda pequena, mais de performance? Tipo assim, trestles também é muito difícil, porque trestles também é muito irado pra performance. Os caras fazem tudo, a onda proporciona tudo aéreo, não proporciona tubo, mas, pô, os caras vinham destruindo ali, né, mano? Pra esquerda e pra direita, aéreo pra caramba, os brasileiros lá... Arrebentam, né? Arrebentam também. O Felipinho adora. Mas, assim, eu achei legal essa movimentação da WSL, que tá sempre tentando melhorar, evoluir, né? No sentido, assim, que trestles, quando tá pequeno, às vezes dá aquele low, aquele break entre uma série e outra, aí você não tem sorte. Já era. Você não tem oportunidade de mostrar, né? O surf tem essa, né? Dá sorte, se não vier a onda, vier pro cara. E já, como é que se fala? Feed, né? Mesmo pequeno ou médio, é mais constante. É mais constante, né? É um fundo de coral, é coral, né? É coral, né? E raso. Raso. É, é uma coisa... Você tem outros hobbies que você faz? Pô, na Bahia, eu sempre tô... Eu sou um cara da praia. Eu sou um cara que eu tô o dia inteiro na praia com os amigos lá, onde eu moro, é um lugar pequeno também. Aí a gente joga bola, a gente resenha. Mas é legal esse tipo de, assim, você vive a vida da maneira simples. Aça um peixe na brasa lá com a galera toda. E aí, lá tem rio, tem cachoeira. Então, a gente tá sempre mais na natureza, assim, sabe? Eu gosto de desenhar também. É. Tem muita coisa que eu gosto de fazer. Você viu essa foto daqui? Caramba, não tinha visto. Não tinha reparado. Olha lá, é o Paulo, né? Assim, que fez o nosso diretor aqui. Olha só, aqui. Aloha, especial, sacoarema. Muito irado. Maneiro, né? Poder fazer, usar os atletas, as personalidades. Muito irado. Aí, ontem, eu trouxe aqui o Ralph Grace e o André. Os caras da porrada. Da porrada. Quando eles chegaram, antes de começar, bota o tatame aqui, vai rolar a porrada. Aí, os caras gostaram. Foi muito legal, cara. Conduzir bacana. Aqui no meu papel, eu não sou um profissional, não sou um locutor. Nada. Mas eu gosto de me comunicar, né? Muito irado esse papo. De levar na alegria, trazer coisas inteligentes. Eu acho legal também, tipo, eu fico muito feliz por você acompanhar os vídeos também. Pela galera, como eu falei aqui, das antigas, picuruta. A galera acompanha desde os... Agora eu fiz um personagem que furou a bolha do surf, né? Que é o Homem Pedra, que está atingindo todos os públicos. Antes, eu estava bem nichado no surf e essa galera das antigas já acompanhava, entendeu? E isso é muito importante. Quando vocês gostam, é sinal que estava legal. Está acontecendo o Aloha Podcast. No começo, eu chamava só surfista, né? Sim, sim. Aí, chamei o Evandro, que é surfista e artista. Chamei o Humberto Martins. Porra, teve corte lá que bateu um milhão e oitocentos mil, entendeu? Legal. Queria aproveitar e agradecer aqui a galera que nos prestigia no Instagram, no YouTube, em todas as plataformas. O canal também do... Sim, sim. O RU, né? Muito bom que está na... É muito irado você chamar a galera assim que já pegou onda um dia. É, não. Para vir aqui tem que ser faixa preta com você. Aqui não tem, mas... Aqui o cara para vir tem que ser inteligente, ter feito alguma coisa especial para o surf, na sua arte, né? Eu fico feliz de estar aí. É, não, cara. Tem que ser... Eu estava trocando essa ideia aqui. O conteúdo tem que ser inteligente. Não pode ser uma coisa de amizade, né? Sim, sim. E é legal que não sou eu que escolho, né? Se eu estou... Pô, Rico, me chama lá, me chama. Não, tem uma equipe. Fala lá com os caras, entendeu? Que massa, que massa. É legal, cara. Eu fico. E dos hobbies que você tem assim, a pintura, você faz? Desenha. Eu gosto de desenhar, desde criança, assim, na escola e tal. Eu sempre gostei de fazer... Não pintar, mas desenhar mesmo de lápis. Eu faço música também, de vez em quando eu gravo algumas coisas. É baiano, bom baiano. É, eu faço um pouco de tudo, assim, velho. Eu gosto de arte, irmão. É. O baiano tem isso na alma, né? Tem isso na alma, pô. A Bahia tem o Dendê diferenciado e o tempero. Vou te falar, e o seu cuivar, qual é? Rapaz, eu tenho... Eu estou fazendo prancha agora com a galera da Silversurf, né? Ah. E aí, está até chegando umas pranchas novas para mim aqui em Sacuarema, que eu quero testar. Estou ansioso para chegar. E aí, eu sou um cara que eu não quebro muita prancha. Então, lá em casa tem cinco pranchinhas ali. Mas, assim, na escala de tamanho. Numeração, cinco, dez, cinco, onze. No dia a dia, eu tenho as cinco e seis que eu estou usando para caramba. Na marola, epóxi ali, porra, funciona muito bem. E para onda grande, você usa as cinco e dez? Que nem os pro? Rapaz, uma cinco, onze, seis, zero. Por aí, não tem um ganzeira, não, velho. Bota uma quilha maior ali. E vai embora. Eu não sou big rider também, né? Mas, tipo, quando o mar dá uma subida assim, eu só troco a quilha ali, boto a quilha maior e vai embora. Falando um pouco, fala aí dos seus personagens, que eu acho muito criativo, né, cara? Então, fala, assim, cada um, assim, para o nosso público se seguir. Tem um personagem até que é um carioca, é mais um carioca da Zona Sul ali, que se chama Pedrinho, que é até inspirado nesse cara aqui, ó. Tá aqui. Ele falou, porra, cara, eu estava lá em São Conrado com a galera e tal, porra, eu estou aqui com a minha ecobag e tal. A galera aí foi muito inspirada nesse cara. Porque ele é assim, ele está sempre em São Conrado ali, com a ecobagzinha dele, com a rapazinha. Aí tem o que eu chamo de meu avô, que é um personagem que eu faço com filtro também, que ele fala meio assim, é um nordestino, que de vez em quando dá uns tiros passinhos. O meu avô, ele é todo brutão. Cangaceiro, cangaceiro. Cangaceiro, nordestino, xinga pra caramba, brutão. E aí tem personagem pra caramba, acho que eu vou até esquecer aqui de algum. Não, mas fala alguns, assim. Aí tem um MC, que é um MC de São Paulo, que fala, tipo, cê é louco e tal, tudo certo, tudo em ordem, né? Ele não falou mil, não? Oi? Ele não falou mil. É porque esse é mais da quebrada de São Paulo, né? Ah, ele também. É, aí tem o Enzo também. Aí tem o Homem Pedra, que é o atual agora que está bombando na internet. Ah. Tem, pô, tá atingindo, furou a bolha do surf assim, tá na ascensão, todo mundo gosta, criança. É, adulto, velho, todo mundo tá simpatizando com o personagem que fala, tipo, ó o Bahia que parada. Ele é baiano, entendeu, véi? Entendeu? Você tem que ir lá na minha área, eu vou, Rico. Vou lá. Pra gente pegar umas ondas. Você é casado, seu porra? Eu sou casado. Você é casado? Você não ia te levar pra pegar umas mulheres lá. Ih, rapaz, não arruma confusão comigo, não. Ó o Bahia que parada. Mas a gente vai pegar onda lá. Mas só onda, né? Só onda. Já que você é casado, tá sucesso. Mas quem manda no meu pico lá sou eu. Ah, é? Quem mexer com você lá, você é minha vida. Ah, isso que é bom. Não, a galera baiana sobe da força. Pra chufar na minha praia. Vou lá. Tem que pagar, tem que fazer o pique. Ah, tem que fazer. Quanto? Pra você, eu vou cobrar só 150 a meia hora. Pô, então eu vou... Porque você é meu brother. Ah, já entendi. Pô, os caras de fora é mais caro, entendeu? Os raules é mais caro? Os raules é mais caro. Ah, gente. E se chegar rabiando, você já sabe covarde, né? Aí paga a multa, né? Paga a multa e toma uma pizza. Toma a cocada. Toma a cocada. Tem que fazer isso. Pega os cocos lá da velha e manda na lata. Você sabe que o Bahia ainda é porradeiro, né? Eu sei, eu sei. É, o Bahia ainda é... Capoeira, né? Capoeira, boxe, tudo. Porra. Então eu tenho que chegar na minha praia respeitando. Não, tem que chegar na sua praia, em todas as praias, respeitando. É, mas na minha principalmente. Ah, garoto. Porque senão a gente quebra no pau. Pô, rapaz. Olha aí que parada. Ah, garoto. Olha pra mim. É aqui que eu olho aqui, né? Olha pra mim. Se chegar na minha praia, eu tenho que chegar respeitando o pai. O único cara que pode falar de boa é esse cara aqui, ó. Ok. Se você chegar lá rabiando, jogando lixo na praia, vai tomar uma pilha. Uma pilha. A gente ainda vai pagar mais caro. Fala um pouco da culinária baiana, meu irmão. Tem um saltão também. Aí. Tem um saltão também. Aí. Eu me lembrei agora daquelas do acarajé. Você gosta de acarajé? Pô, adoro, cara. Adoro. Acarajé é muito bom. Pô, aquele vendê. Tem um lá perto que eu chego lá direto como logo três. Pô, também aquelas cocadas lá das baianas, né? A culinária da Bahia é muito massa, né? Tem um restaurante que é perto da minha casa, que é bastante premiado e melhor moqueca do Brasil e tal, da Bahia, que é uma galera local que montou o restaurante e a parada bombou. Vai vários artistas da Globo lá. É raiz, né? Raiz e bombou. Hoje em dia a galera, pô, é milionária só com a culinária. É. Que eles mesmos, a mulher dele fazendo ali e tal. Muito bom, né? Muito massa. Bom ver o cara crescer assim. Com certeza. Do nada. Eu vou lá direto. Quando você tem sorte e tá no caminho certo, é coisa bomba geral, né? Com certeza. E é muito bom, de fato, né? Todo mundo viaja a hora só pra ir lá comer e tal. E um lugar que eu quero ir lá é Chapada Diamantina, é lá, não é? É. É um pouco longe de onde eu moro. Eu sei. Pô, sou louco pra conhecer aqui. Mas é muito lindo lá. Cachoeira. Já foi lá? A galera faz trilha. Já foi lá? Já foi. Pô, tem que marcar da gente ir lá, hein? Bora, vamos fazer uma trilha. Vou chamar o Baby Dino, que é o meu Railton Lemos, né? Aham. Agora eu lidei pra ele hoje pra falar, você tá magrinho, né? Tomou. Pô, eu falei, Railton, tem que parar de comer muito, cara. Tem que malhar. Aí ele voltou, tá fazendo boxe. Eu acho que ele foi na tua praia, tomou umas porradas. E aí agora resolveu fazer o... Não fez o pix. É, ó. Mas o Railton, pô, o cara, pô, pra ele gastar um dia... Railton, você gastar um dia aí, ele é ruim, né? Eu acho que foi isso aí, né? Tá dando o tchau de mão fechada. E o que você considera uma pessoa de sucesso? O que você acha que é legal? Um homem de sucesso, uma mulher de sucesso? Não gerava assim? É, assim. Rapaz, você sendo feliz ali com o que você tá fazendo, pra mim isso é sucesso. Você tá com a família ali, a galera tá bem. Tipo, hoje em dia, com os vídeos que eu faço, eu já consigo ajudar em casa, ajudar a minha mãe. Que, pô, minha mãe, pra você ter noção, minha mãe andava sete quilômetros pela praia e sete pra ir, sete pra voltar pra trabalhar e pra criar eu e meus irmãos. Que orgulho, né, cara? Com certeza, ela criou eu e meus irmãos, são quatro ao total. São quatro filhos, sozinha. Sozinha. Então a gente foi criado na praia, assim, e ela trabalhando. Ela vendia o quê? Ela trabalhava nos resorts que tinha. Ah, que legal. Fazendo tudo, camareira, tudo. Minha mãe sempre foi correria pra caramba. E hoje em dia, tipo, ela não trabalha mais, graças a Deus, a gente consegue deixar ela tranquila. Que legal se orgulhar, porque mãe é guerreira, né? Demais, demais. O amor de mãe. Pena que eu não tenho a minha comigo hoje em dia. É quando vocês mandaram uma mensagem lá no Instagram, ela falou, pô, rico que vai te entrevistar. Porque ela acompanha também. É, vamos mandar um recado pra ela aí. Ó, mãe, te amo, tô aqui fazendo entrevista com um cara. Qual o nome dela? Na sua época, Rita, tenho até tatuado aqui, ó. Querida Rita, vai um lembranças aqui de Sacuarema, do CT, muito amor e parabéns pela sua, como é que se fala? Pela forma que você criou seus filhos na batalha e hoje você tá com os filhos aí ajudando você. Porque o amor de mãe não tem igual. Ela ficou felizona quando soube que a gente ia fazer a entrevista, né? Ela nem sabe que a gente tá aqui agora, porque surgiu de repente, né? Ontem a gente se encontrou na rua ali. Já há um tempão que eu queria te trazer, né? Sim, sim. E aí, às vezes, pra vir da Bahia só pra isso, é complicado, né? Mas aí deu tudo certo. Tudo na vida é assim, né, cara? Assim as coisas se encaixam, né? E aí ela fica super orgulhosa também, ela vê os vídeos lá, vê o reconhecimento da galera também. É, muito bom. Tipo hoje, estando aqui. Isso que é o homem de sucesso, a mulher tá feliz com o que você faz. Exatamente. Eu gosto muito do que eu faço. Eu quero muito seguir nesse... Eu quero atuar também. Eu quero... Pra fazer filme, novela, é o que eu quero pra minha vida, assim. Tipo, eu gosto bastante de atuação. Da arte, né? De produção também. Maneiro, maneiro. E aí, os vídeos que eu faço tá abrindo portas pra isso, né? Quem quiser contratar a Globo aí... Me chama pra fazer a novela aí. Me chama aí que, pô, o cara manda bem, né? Qualquer papel aí eu caio pra dentro, pô. É, não tem tempo ruim, né, não? Não tem tempo ruim. Pô, muito bom. A arte tá no coração, né? É, pô, vamos pra cima. Aí, pra finalizar, eu queria te perguntar o que é o espírito Aloha? Que todo convidado aqui, eu pergunto o que é uma pessoa de sucesso e o que é o espírito Aloha? Rapaz, ao meu ver, você ser um cara respeitador, como a gente tava falando ali, ser um cara alegre dentro d'água, falar com geral, surfar, se divertir surfando, né? Porque tem gente que, pô, que surfa e parece que não tá se divertindo, tá de cara feia dentro d'água ali. Então, é... Eu falo, tá bicudo. Tá bicudo, pô. O cara nem olha pro lado ali, tipo, pô, tá competindo, pô, tá surfando. Entendeu? E, tipo, acho que você tem que se divertir surfando ali, sentir a vibe do surf que o mar traz, né? Essa energia de renovação e tal. Então, pra mim, esse é o espírito. Nós surfistas é uma dádiva de Deus, né, cara? Você entrar no mar remando, né, cara? Sentir aquele vento terral, vir a onda se furar aqui, sentir, dar aquele remadão, olhar o pôr do sol com os amigos. E o surf mudou a minha vida, né? Eu comecei a fazer conteúdo falando só de surf. Hoje em dia tem um personagem que furou a bolha, mas a essência do personagem, ele é um surfista, ele é um caissara da praia. Então, se não fosse o surf, eu não estaria aqui hoje. Eu comecei competindo. E eu sempre senti que não era tudo aquilo que eu queria pra minha vida de ser competidor, mas eu acho que era necessário eu competir. Se eu não tivesse competido, eu não teria ideia de fazer os vídeos que eu faço, entendeu? Na vida. Então, foi tudo um processo, assim, que teve que fazer parte. É, eu costumo falar que é enjoy the journey, de vir-se a ser a jornada, né? O surf é a jornada, você começa a pegar onda pequeno, aí começa maroleiro, aí começa a fazer amigos. Aí, se é do Rio ou da Bahia, você viaja pra Ubatuba, aí viaja de Saquarema, vai pra Bahia, vai pro Nordeste, né? É fundamental conhecer as praias brasileiras, né? Já fui pro sul, conheço o Brasil todo, né? O surf me levou pra América Central, El Salvador, todos os lugares lá conheço, Califórnia, Havaí, Bali, Indonésia, Europa. E, cara, então eu sou muito grato, né, cara? E a escolha que eu tive, que meu pai era advogado, meu tio é presidente da Caixa Econômica, meu irmão é engenheiro. O outro trabalhava na... Porra, quando eu fui pra Havaí, eu falei, meu irmão, tá com nada, vou largar a advocacia e vou ser surfista. Mas, nos anos 70, falar isso, tu era louco, né, cara? É, sim. Entendeu? Ninguém, a sociedade era contra isso, né? Então, sou muito orgulhoso e agradeço e gosto de devolver pro surf. O Aloha Podcast tá devolvendo isso. Todo mundo aqui em Saquarema pode ser surfista, o cara todo... Fiquei até impressionado como tá atingindo, né? Sim. Não só através da internet, mas também o Instagram, né, cara? Assim que as duas formas estão integrando muito e todo mundo tá gostando, cara. Faz com que a galera se identifique com o surf, né, simpatize com o surf. Hoje, aqui em Saquarema, pô, tem muita gente que, às vezes, é a primeira vez vendo um campeonato de surf e começa a amar o esporte pela energia da galera. E muito bom ver a cidade respirar, né, os restaurantes, pô, tudo cheio, os hotéis cheios, né, as escolinhas, né? Deve ser a época do ano que a galera se prepara pra... Que mais bomba, né, as lojas, né? Então, legal. Eu queria aproveitar e agradecer a Simples Reserva, né? E a Simples Reserva é como o simples maneira de ser, né, cara? Que as coisas mais legais da vida são a simplicidade, né? Uma camisa, cores bonitas, né? Aí eu fico feliz. Agradecer ao Gurumea, agradecer a Cia Duarte, minha equipe aqui de produção, porque a gente não constrói nada sozinho, é uma equipe, né? Sim, sim. Então, muito obrigado. Aloha, drop essa onda. Falou, irmão. Aloha, tamo junto. Obrigado. Tamo junto.